Nos últimos dias você tem acompanhado aqui no canal GBTube uma ampla cobertura das primeiras chuvas em nossa cidade. 2016 está com cara de um bom inverno para o Ceará. Aqui em Tapipoca vem chovendo desde dezembro de 2015. Isso vem trazendo esperanças que os nossos principais açudes possam ter uma boa carga de água para esse ano. Sendo que Tapipoca ainda continua preocupada com a situação dos nossos reservatórios. Mas você lembra da maior chuva dos últimos cinco anos? O dia em que Tapipoca viveu um verdadeiro dilúvio? O canal GBTube volta no tempo e relembra uma das maiores chuvas da história de nossa cidade. 25 de abril de 2011, a tarde que entrou para a história. Essas imagens foram feitas por Rafael Victor do site Lireados, que registrou como estava a cidade depois do temporal. A população de Tapipoca viveu momentos de pânico no fim daquela tarde. Foi assim que noticiou o site do Diário do Nordeste no dia seguinte. Uma forte chuva que durou duas horas, das 15 às 17 horas. Foram 78 milímetros, segundo o boletim da Fusemi. Para muita gente, choveu mais que isso. Ruas do centro da cidade se transformaram em um verdadeiro rio. O volume de água foi tão grande que invadiu casas, lojas, escolas no centro de Tapipoca. Esse canal que fica na rua Inocêncio Braga, perto do cruzamento com a rua José Ayrton Teixeira, é assim durante o verão. E no dia da enchente estava assim. Ali próximo, já no cruzamento da Inocêncio Braga com a rua José Ayrton Teixeira, a situação era essa. A população encarando a correnteza que se formou nesse local. No meio da inundação, um ônibus da Frete Car enguiçou ao lado do Sindicato Rural. E o trânsito na Dom Aureliano Matos ficou lento. Várias ruas do centro da cidade ficaram inundadas, como por exemplo, esse trecho na rua Elbe Barroso, próximo ao Shopping Classita. O canal transbordou ao lado da ABB de Tapipoca e formou essa verdadeira lagoa. Muita gente não quis encarar essa lagoa e acabou voltando com seu carro, com sua moto. E um grande engarrafamento se formou na rua Elbe Barroso. Essa que é uma das principais avenidas de nossa cidade. Ela que é mão única e dá acesso ao sentido bairro do Coqueiro, Violete, ao centro de Itapipoca. Mas o que mais impressionou naquela tarde foi a quantidade de água que passou no Riacho das Almas. Logo após o temporal, as pessoas que saíam do trabalho e da escola apreciaram essa cena. As pessoas lotaram as pontes do Coqueiro, na José do Patrocínio e também na rua Elbe Barroso, para apreciar o espetáculo das águas. Durante o verão, é assim o Riacho das Almas. Você pode ver nessas cenas, como é durante o verão, as pontes da rua Elbe Barroso e também da rua José do Patrocínio. Naquele dia, depois de duas horas de chuva, a cena era essa. Parecia que as águas iam levar a ponte. Na rua Raimundo de Castro, também foi registrado a força das águas. Os populares que aproveitaram o fim das chuvas também lotaram a ponte na rua Raimundo de Castro, ao lado do Colégio Reino Encantado. Tudo isso foi há cinco anos atrás, em 2011, e todos na cidade lembram bem desse dia. A chuva teve uma grande repercussão e foi noticiada em diversos meios de comunicação da capital. Esse vídeo foi feito por Rafael Victor, do site Leriatos.com. Ele está completo no YouTube. O link está na descrição desse vídeo e você pode ver ele na íntegra. São 15 minutos e esse vídeo já teve mais de 11 mil visualizações. Não deixe de conferir o canal GB Tube, sempre trazendo grandes matérias para você. Fiquem ligados. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri